Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer pirão de peixe, super fácil e delicioso. Se vocês gostarem, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, vai lá no meu Instagram, Bete com carinho. Vem aqui embaixo na descrição tem o Instagram do Bira. Então Bira, vamos lá fazer o nosso pirão de peixe? Vamos! Que fica muito bom com o arrozinho. Então vamos lá, a primeira coisa, vamos ligar o fogo aqui. Aí a gente vai vir mais ou menos com duas colheres de sopa de óleo, óleo ou azeite, fica à vontade. Que facinho, né? Eu peguei meia cebola, ó. Picadinha, picadinha, é. De sua preferência de vocês, de jeito que você quiser picar. Então à vontade. Ó, aqui eu tenho três dentes de alho, ó. Enquanto tá fritando lá, eu vou dar uma picadinha também, porque eu gosto dele bem... Ó, super fácil de fazer. E delicioso esse furão. Quem não gosta de pirão de peixe, gente... Gente, o peixe, vocês usam da preferência de vocês. Eu tô usando tilapia, mas vocês ficam à vontade. Enquanto isso... Ó, deixa eu dar uma mexidinha lá na cebola, vira. Eu vou terminar aqui de ficar os três dentes de alho, falta só um. Ó. Que facilidade. Fica tão gostoso, aquele gostinho de alho. Ó, três dentes de alho, ó. Picadinha. Super fácil. Facinho. Cheirinho bom, né, Beira? Nossa, maravilhoso. Olha. Deixa fritando. Vou vim, ó, com duas xícaras de aço. Lembrando que a descrição tá toda na... A receita tá toda na descrição, pessoal. É isso aí. Gente, ó. Vou colocar tomate picado. Dois tomates picados. Vou vim com orégano. Ó. O tanto que vocês quiserem. Da preferência de vocês. Vou colocar, ó... Um pouquinho do sal. Sal também é... É da preferência de vocês. Depois vou experimentar. Se tiver bom ou se não tá. Coloquei meio pimentão. Ó. Eu tenho pacta doce aqui. Vocês, é... Se tiver, põe. Se quiser pôr colorado, põe. E se não quiser, não precisa, né, Bira? Isso. Ó. Pra ficar mais uma corzinha. Né? Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Ó. Ah, tem uma coisa também. Vou dar a pilar assim aqui. Lembra... Da pimenta que eu fiz, a conserva? Ó. Pra dar um... 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 Assim, um saborzinho melhor. Ó. No pirão, uma pimentinha, gente. Com a delícia. Eu vou pôr só o caldo, viu? Mas vocês podem pôr... É... Ela não é muito... Não é ardida essa pimenta. Pessoal, e não se esquece de se inscrever, se não for inscrito. Deixar o like aí pra ajudar o canal. Deixar um comentário e ativar o sininho. É isso aí. Agora, eu vou... Deixar isso aqui, dar uma fervida. E já, já, tô de volta. Gente, ó. Deixei ferver. Hum, tem um cheirinho de pimenta, né, Bira? Nossa. Aí, deixa... Cheirinho gostoso. Deixa eu explicar pra vocês, ó. Eu cozinhei a tilápia, o peixe, só com sal. E aí, depois que cozinhou, eu deixei esfriar, pra depois eu tirar os espinhos. Aí, tirei todos os espinhos com paciência. Tem que tirar todos os espinhos, senão fica complicado, ó. E aí, vou colocar aqui, ó. Deixa, assim, uns pedaços grandes, assim, que fica legal, né, Bira? Isso. E a pessoa pode fazer com o peixe que ela quiser, né? É, o peixe que ela quiser. Se quiser um peixe sem espinho... Também, né? Fica à vontade, ó. Uma merluza. É. Ela que sabe, né? Mas eu acho que esses, assim, fica melhor. Agora, eu vou deixar dar outra fervida e volto pra pôr a farinha, tá? Nossa, mas olha que cheirinho bom que tá aqui, Bira. Nossa. Delícia, né? Olha. Muito bom. Agora, eu deixei ferver. Agora, eu vou vir com a farinha de mandioca, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Aos pouquinhos, pra não empelotar. Ó. Mas não precisa pôr muito, não. Eu ponho uma xícara aqui, mas não vai uma xícara, ó. Ó. Ele não pode ficar duro também, não. Ó. Porque depois, quando ele esfria, né? Ele dá uma endurecida. Mas isso aqui é bom comer quente. Ó. Ó, eu nem coloquei tudo, ó. Tá vendo? Vamos deixar dar uma fervida pra ver como que tá. Ó. Agora, aqui eu tenho cebolinha e salsinha, ó. Ó. Pronto. E tá pronto o nosso pirâmide. Ó. Gente, agora, eu vou experimentar pra vocês verem. Deixa eu desligar. Ó. Vou pôr um pouco aqui, ó. Que delícia, hein? Hum, bom demais. Olha. E aí, ó. Olha só. Hum. Vamos ver. Delicioso. Mira, tá quente. Vai. Gente, faça. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês viram, eu não coloquei mais sal. Tava ótimo. Tá ótimo de sal. Beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Mua. Mua.